Existe uma coisa que ainda existe até hoje, mas era bem mais comum na franquia COD há alguns anos atrás, que eram os mapas malucos e viajados. Mapas completamente sem sentido nos ambientes mais inesperados que você poderia imaginar, onde a criatividade dos desenvolvedores não tinha limite. E nesse vídeo aqui eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu juntei vários dos mapas viajados que a franquia já teve, e eu vou listar aqui os 15 mapas mais viajados da franquia, pelo menos na minha opinião. Lembrando que se esse vídeo der resultado, for bem, vocês pedirem aí, eu trago também uma parte 2 que dá pra fazer tranquilamente. Juntando aqui, eu não vou saber o numeral certo agora, mas se juntar tudo, cara, eu fiz um check-up de todos os mapas multiplayer que a franquia já teve, e assim, de mapa viajado, acho que dá pra pegar uns 40, e eu tô colocando os melhores 15. Fazendo algumas menções honrosas de mapas que não vão estar aqui, velho, tem mapa de Velho Oeste, tem mapa de Vulcão, mapa de Arranha-Céu, alguns mapas de Natal muito doido, mapa dentro de estúdio de cinema, assim, em lugares que você jamais imaginaria uma guerra acontecendo. Enfim, vamos direto pro top 15, mas se tiver algum mapa que você lembra que era muito maluco e não foi citado aqui, fique à vontade pra colocar nos comentários também. Em 15º lugar, eu deixo Nukytown, ou Nuk3Town, como eu gosto de brincar, que é a Nukytown do B.O.3, porque ela é escrita com o número 3 no lugar da letra E. Bom, da estrutura do mapa em si, não tem muito segredo. É a Nukytown que a gente já conhece, como vocês estão vendo, é na gameplay de fundo, só que eu justamente deixo ela como o 15º mapa mais viajado da franquia, não só pelo visual dela, que é lindo, diga-se de passagem, mas que é meio que feito com umas linhas, uns neons futuristas, tem até um monte de pixel que fica em cima do ônibus e do, sei lá, o outro ônibus que parece um trem que fica no meio do mapa, mas também porque esse mapa, só pra vocês entenderem o nível da viagem, ele não é um lugar físico. Esse mapa, ele seria na lore, entre aspas, eu deixo entre aspas porque nessa época os mapas não tinham história, basicamente, né, mas ele é meio que inspirado em relação à campanha, em como ele é feito como se ele fosse uma simulação de computador. Acontece que na história do Black Ops 3, que é um código futurista, pra quem não lembra, ou pra quem não jogou, os personagens, eles possuem implantes cibernéticos no corpo. Esses implantes que deixa eles pularem alto, andarem nas paredes, como a gente vê na gameplay, deixa eles com uma força sobre-humana. É como se eles arrancassem um braço e colocassem um braço robótico no lugar, por exemplo. Só que pra poder ter essas engrenagens, esses mecanismos funcionando no seu corpo, na história de Black Ops 3, você precisa ter o IND, ou DNI, né, que é o nome em inglês original, DNI, que é uma espécie de software que você instala no seu cérebro, e aí ele vai captar o movimento que você quer fazer com o seu cérebro, pra mexer aquele mecanismo, aquela perna robótica, aquele braço robótico. Então não adianta você pôr um braço e não conseguir mexer. Pra ele mexer, você tem que instalar no seu cérebro o DNI. Só que o DNI, além disso, ele também deixa com que você simule ambientes virtuais dentro do seu cérebro. Então, imagina que tecnicamente, na história, entre aspas, desse mapa Anakital, todo mundo que tá dentro da partida, na verdade, são soldados que na vida real estão dormindo, num sono induzido, e estão dentro de um servidor cibernético que interliga o cérebro deles, onde eles estão treinando num mapa simulado que é a Anakital. Ou seja, é um mapa que visualmente ele já é viajado, mas ainda é tranquilo, porque é futurismo, faz parte do BO3, mas, por ele ser uma simulação, isso muda muito as coisas. É um mapa onde o contexto dele é bem viajado, e é bem legal. Eu gosto de lembrar desse mapa, porque realmente eu acho ele principalmente muito bonito. Em décimo quarto lugar, Neon. Esse foi um mapa que chegou no primeiro pacote de DLC de Call of Duty Infinite Warfare, o Sabotage. E o motivo pelo qual eu deixo o Neon nessa posição, é basicamente pelo mesmo motivo da Anakital, que eu comentei agora. Ele é um mapa que não só ele tem um visual diferente, bem futurista também, mas ele também é uma simulação. Só que ele já não tem nada a ver com história de Infinite Warfare, nem nada do tipo. Ele é só simulação mesmo. Então, ele é um mapa que você vai ver alguns carros meio que brotando, meio invisíveis assim. Tem alguns trechos do mapa que você vê uns pixels flutuando. É como se você estivesse jogando por dentro de um computador. Só que diferente da Anakital, o mapa Neon não tem sentido histórico ou de lore nenhum. Ele é só um mapa que é pra você imaginar como seria um soldado naquela ambientação. É um mapa que é focado muito no branco e preto, com os neons em azul. Até por isso que o nome do mapa é Neon. E eu deixo ele acima da Anakital nesse top, justamente por ele ter essa liberdade visual criativa maior, né? De fazer objetos surgirem e paredes mudarem de cor. E uns pixels muito doidos flutuando. Ele é muito mais ilustrativo. Enquanto a Anakital, honestamente, eu acredito que muitos jogaram sei lá quantas partidas nela e nunca sabia que era uma simulação. Enquanto o Neon, ele já deixa claro pra você quando você entra. Em décimo terceiro lugar, Rumble. Da terceira DLC, a DLC Descent de Black Ops 3. Cara, motivos pelos quais Rumble está em décimo terceiro lugar. Ele é uma arena de briga de robôs gigantes, incluindo espaço pra plateia, no Rio de Janeiro, em 2065. Beleza? Tá bom pra você a explicação? É isso. Não tem muito o que eu dizer, tá ligado? Eu tô nos anos 2060, no Rio de Janeiro, numa arena futurista de robôs gigantes. Não tem mais o que sair a partir disso, tá ligado? É só isso. Processe a informação. Em décimo segundo lugar, a gente vem com Gauntlet, mapa da primeira DLC de Black Ops 3, a DLC Awakening. E eu deixo o Gauntlet não só por ele ser viajado, mas por ele ser também muito criativo. Bom, nessa altura do campeonato, eu acho que muitos de vocês que acompanham o canal já devem saber que tem uma estratégia que não é sempre, mas geralmente a franquia COD gosta de usar, porque na grande maioria das vezes em que essa estratégia é usada, o mapa é bem elogiado, que é a estratégia dos três caminhos, onde você faz o mapa da maneira que você achar melhor, porém você coloca sempre três rotas nele. Você pode, assim, criar bifurcações ali no meio do campo, ali do mapa, pra poder deixar ele ser diferente, ser autêntico, mas no geral o mapa sempre tem três caminhos. E tudo bem, a gente tá acostumado com essa fórmula há bastante tempo, e já tivemos até vários CODs que de volta e meia surgem, quebrando um pouco dessa fórmula pra tentar fazer algo diferente. E muitas vezes não dá certo, mas vamos deixar essa discussão pra outra hora. Só que aí a Treyarch, lá em 2016, que eu acho que foi quando saiu essa DLC, no início de 2016, ela falou, e se a gente fizer um mapa de três caminhos, onde cada caminho é um ambiente completamente diferente? E o resultado foi Gauntlet, onde você tem três caminhos, só que um deles é uma cidade com chuva, o outro é gelo puro, e o outro é um matagal. Então, assim, você tá num ambiente, num bioma específico, e do nada você vira o corredor e você tá em outro, a sua mente chega a bugar. E esse conceito é muito interessante. Tão interessante que ele retornou posteriormente. E eu estou falando da décima primeira posição, o mapa 4 de Infinite Warfare. Mapa esse que chegou na terceira DLC desse game, a DLC Absolution. Basicamente, o mapa 4 seguia a mesma ideia, porém, eu justamente deixei ele adiante do Gauntlet, mesmo o Gauntlet sendo o principal criador desse conceito, porque o 4, ele viaja um pouco mais, já que agora não estamos falando de uma cidade, uma geleira e um matagal, e sim um castelo medieval, uma cidade de doces gigantes, e uma floresta mágica. Até agora, no vídeo, vocês devem estar reparando como a grande maioria desses mapas viajados, muitos se passaram na época de Black Ops 3, de Infinite Warfare, desses codes mais futuristas. Muito disso se deve pelo fato de que essa época futurista foi o auge da fórmula de code que se tinha na época da fórmula de DLCs, onde você sempre tinha 4 pacotes com 4 mapas multiplayer em cada code. Ou seja, isso dá, no total, 16 mapas multiplayer de DLC pra todo o code que era lançado. Ou seja, era muito mapa. Por mais que fosse pago e tenha esse lado ruim, era muito mapa que a gente recebia nessa época. Bem mais do que hoje. Bem mais do que hoje. Mas bem mais do que hoje. Os jogos já vinham com mais mapas e você ainda recebia muito mais mapa justamente pelo fato de que você pagou. Então, era tanto mapa que de vez em quando eles tinham que inventar um mapa maluco, porque senão ficava difícil de você fazer só mapas sérios até o final da vida útil do jogo. Geralmente, a cada 4 mapas, um era viajadinho. Toda DLC vinha com 4 mapas, eles lançavam um mapa diferente só pra brincar um pouco, entendeu? 3 mapas sérios e um mapa pra florar a brincadeira. E tudo mapa inédito também, né? Coisa que hoje em dia em mapa de DLC tá difícil. No geral, não era algo obrigatório, mas na maioria das vezes, esses pacotes que vinham com 4 mapas vinham também com uma remasterização. Então, era sempre uma remasterização, dois mapas normais e um mapa maluco. Variava um pouco, dependendo, mas no geral essa era a receita. Porque senão também haja criatividade pra fazer tanto mapa sério um atrás do outro. Em décimo lugar, eu coloco o mapa Throwback. Outro mapa que também era de Infinite Warfare, só que dessa vez era do game mesmo, não era de DLC nenhuma. E bom, olhando esse mapa, olhando não só a gameplay de fundo, mas até imagens que você pesquisa no Google, você vai falar, pô Felipe, é um mapa normal, né? É uma cidade. Por mais que tenha movimentação do Infinite Warfare, isso não importa tanto. É uma cidadezinha ali, onde o conflito acontece, tem as casas, né? Tem uma estação de trem que passa no meio ali da cidade. Bom, cara, é uma cidade. Só que a viagem acontece quando você olha pra fora do mapa. Porque, na verdade, esse é um mapa que não se passa na Terra. Ele se passa num anel flutuante espacial com gravidade artificial. No geral, quase todos os mapas de Infinite Warfare são ultra viajados, porque Infinite Warfare é o único código espacial já feito na história. Então tem mapa em Marte, tem mapa em Júpiter, tem mapa em órbita. Só que esse eu achei muito fora da curva, e é por isso que eu coloco ele aqui como o décimo mapa mais viajado da franquia, porque ele se passa num anel gigante que simula a ambientação terriáquia, sei lá. Então é um mapa que você acha ele normal até você olhar pra cima. Em nono lugar, eu deixo um mais recente. Esse a maioria deve lembrar. The Program, mapa que chegou na Season 6 de Black Ops Cold War. E o motivo pelo qual ele tá aqui é porque assim como a Nukytown do BO3, a Nukytown, né, esse também é um mapa que não é físico. Na verdade, esse é um mapa que se passa na mente do Adler, o personagem que sofreu lavagem cerebral em Black Ops Cold War durante as seasons, né. Então é um mapa que ele meio que flerta com as memórias do Adler. Então ele tem um ambiente que parece um pouco Guerra do Vietnã, que foi uma guerra que o Adler participou, como a gente viu na campanha do Cold War. Só que ele tem uma zona vermelha em volta pra poder fazer menção à lavagem cerebral que ele sofreu. Tem uns relâmpagos de fundo. Tem as portas, né, de lavagem cerebral do MK Ultra que tem na campanha do Cold War, onde você, no caso aqui nesse mapa, quando você entra numa porta, você sai em outra porta que tá em outro canto do mapa. Então esse mapa tem até teleporte no meio dele. Moleque, tem uma parte desse mapa que tem um rosto do Adler gigante esculpido em pedra. Então assim, é realmente um mapa bem fora da caixinha. Mas é interessante como dessa vez sim estamos falando de um mapa que realmente, por mais que seja viajado, ele tem um fundamento forte na história, né. Já que aqui já estamos falando de um mapa na época de COD, onde tinha o COD-verso, onde as histórias eram unidas, multiplayer com campanha e tudo mais. Então de certa forma, por mais que seja tudo lúdico, por mais que não tenha realmente acontecido um combate na cabeça do Adler, essa é uma forma de representar a mente dele nessa season, que foi quando ele teve a lavagem cerebral de MKUltra em cima da lavagem cerebral de Projeto Dragovit, né. Programa Dragovit, perdão. Que era a lavagem cerebral russa, soviética. A história do COD-verso é bagunçadinha. Em oitavo lugar, Mayday, Call of Duty Infinite Warfare. Também um mapa que não era de DLC, esse chegou ali no game mesmo. E bom, por que eu tô colocando ele aqui? Como eu disse, o Infinite Warfare tem bastante mapa viajado, mas esse novamente é um que eu boto como mais viajado do que os viajados, entendeu? Ele é realmente muito fora da curva, porque estamos falando de um mapa que se passa numa nave espacial que está sendo sugada por um buraco negro. E eu acho esse conceito incrível. Esse é um dos mapas mais lindos que eu já vi. É muito legal você estar ali no combate e você ver um buraco negro enorme no horizonte e você vê que tem pedaços da nave que vão sendo sugados, né, por esse buraco negro. Você vê, às vezes, umas latarias, umas coisas assim, voando pra ele. Não tem nenhum tipo de destruição de cenário ou algo do tipo. Ah, sei lá, no final da partida o mapa tá menor porque foi tudo sugado. Não. É bem ilustrativo mesmo. O mapa não muda nada e sua estrutura a partida toda. Pode ser mil anos ali e vai ficar ali. Mas é um conceito muito interessante, muito criativo e muito bonito, cara. E esse mapa é bom também. Eu gostava muito dele. Quem dera essa Infinity Ward conseguisse fazer mapas igual a esse hoje em dia. Em sétimo lugar temos Rupture de Black Ops 3 que chegou na última DLC, a quarta DLC do game, a DLC Salvation. Fica a curiosidade de que, na verdade, o Rupture não é um mapa novo pra valer. Ele, na verdade, é um remake do mapa Outskirts de World at War. Só que uma coisa que alguns de vocês devem se recordar, quem jogou na época, é que o World at War foi basicamente o último COD onde a gente tinha veículos jogáveis no multiplayer. Hoje a gente tem, mas é tipo em modo Ground War ou em modos diferentes e não no modo 6v6 tradicional. No World at War até no modo tradicional você tinha veículos, mas só em alguns mapas. E no Outskirts tinha tanques. Então a Treyarch na época pensou, pô, vamos fazer um remake de Outskirts, beleza, mas a gente não vai pôr tanque de Segunda Guerra Mundial no BO3 que é um jogo futurista. O que a gente faz? Simples. Vamos criar robôs gigantes. O mapa Rupture ele te dá uma leve impressão às vezes de que você tá jogando no Titanfall. Você tá ali num tiroteio num lugar que já é viajado que basicamente são uns prédios futuristas quadrados assim por baixo de uma tempestade com um anel gigante que parece que tem um núcleo magnético no meio. Eu não sei o que que isso significa. Só que no meio disso tudo você controla robôs. Tá aí, tá aí um conceito interessante. Em sexto lugar temos Infection. Esse mapa que eu coloco aqui é mais um mapa de Black Ops 3 só que ele não é de DLC, ele já tava no jogo. Felipe, eu tô vendo a gameplay aí de fundo e ele me parece um mapa comum. A galera tá ali, né, com os pulinhos, com os negocinhos, mas tá ali dando bala jogando num mapa de neve com uma pequena cidade, né, umas casas, tem até um ponto do mapa que tem uma igreja, tem algumas árvores. Então, cara, sim, mas e se eu te mostrar essa imagem aí? Será que a sua mente buga um pouquinho? E se eu te mostrar a imagem oficial desse mapa no jogo? Você acha que a sua mente fica meio maluca? Pois é, esse mapa que é uma cidade tem uma outra cidade na parede, que inclusive é um easter egg, porque essa cidade na parede é o mapa Carrington do Call of Duty 1, que é um mapa que é da Infinity Ward, né, nem da Treyarch. Na época, a galera até teorizava de que nas DLCs sairia o mapa Carrington nas DLCs do BO3 e aí daria pra ver o mapa Infection na parede, mas no final isso não aconteceu, mas seria muito legal ver o sentido inverso, né, o outro eixo desse mapa aí rolando. Ia ser muito da hora. E aí você vai falar, Felipe, por que cargas d'água tem um mapa na parede? O mapa Infection novamente entra no mesmo quadro até em quesito de história do mapa Nakedown do próprio BO3. O Infection se passa dentro do DNI, é uma simulação, então a criatividade vai pras cucuia. No caso, o Infection tem ainda mais fundamento na campanha de Black Ops 3, porque há uma fase naquela campanha em que nós entramos na mente de um dos outros personagens, a gente tem que fazer uma espécie de interrogatório, só que esse personagem se nega a falar o que a gente precisa e a gente entra na mente dele utilizando o DNI, porque a gente tem o DNI e ele também. Tô evitando spoilers aqui. E aí, quando a gente entra lá, é uma das... velho, essa é uma das missões mais malucas que a franquia COD já teve, porque você tá dentro da mente de uma pessoa, então tem um monte de coisa a ser sentido que acontece, o cenário muda do nada, é muito louco. E tem um momento dessa missão toda caótica, e eu não digo nem caótica de tiro, eu digo caótica de não fazer sentido nenhum o tempo todo, em que você tá andando numa cidade, aí você começa a pisar na parede e aí vira o eixo e você começa a andar na parede, a cidade que você tava tá na parede agora, entendeu? E esse Mapping Faction meio que seguiu essa linha que a gente viu na campanha. Ele copiou um conceito de lá. Em quinto lugar, Ceredale. Mapa da última DLC, a DLC Salvation, de quem? De quem? do Black Ops 3. O bicho acabou de fazer um streak aqui. Eu deixo o mapa Ceredale porque ele é um mapa basicamente místico. A gente tá falando de um mapa que se passa numa espécie de pântano e as árvores têm rosto, tem umas esculturas gigantes de cobra, de tartaruga, sei lá, tem também uma outra que parece uma hidra que sobe por um prédio. É simplesmente um mapa muito místico, tá ligado? Não tem muito o que dizer além disso. Uma coisa quase medieval, assim, uma ponte gigante, uns corvos que ficam voando. É um mapa muito autêntico, cara, muito diferente e bem bonito também. Em quarto lugar, Sandbox. Mapa que foi incluído gratuitamente durante o evento Days of Summer, dia de verão de Call of Duty World War II. Quem foi que disse, quem foi que disse que jogo de Segunda Guerra Mundial não poderia ter mapa viajado? Então toma aí no teu respeito. Sandbox basicamente se passa numa caixa de areia. É literalmente isso. Os soldados, tanto o seu time quanto o time inimigo, são soldadinhos de brinquedo, inclusive independente da skin que você use. Esse é um mapa que as skins não funcionam porque você tem skins obrigatórias. Um time será bonecos de soldadinhos de brinquedo verdes e outro será soldadinhos de brinquedo prateados. E vocês são soldadinhos de brinquedo num mapa que se passa numa caixinha de areia. E as partes do mapa são baldes, são aquelas negocinhos de cavar areia de praia, tá ligado? Aquelas conchinhas, aquele... Eu não lembro como é que chama, aqueles garfins de plástico. Tem o castelo de areia também que você pode subir pra ficar no high ground, umas casinhas de madeira de brinquedo, caixa de leite gigante. E pra completar, quando você olha pro lado de fora do mapa, você percebe que o mapa, ele tá no Headquarters, que é aquele ambiente social que o Call of Duty World War II tinha. Inclusive, na época que esse mapa lançou, dava pra ver esse mapa quando você tava no Headquarters, então você conseguia ter a visão inversa. Hoje em dia, se você entra no Headquarters do World War II, não dá pra ver esse mapa lá mais, mas o mapa ainda existe no World War II pra você jogar normal. E o legal é que durante o mapa, não basta apenas o Headquarters estar todo em volta, gigantesco em volta de você, mas o Butcher, que é o personagem da loja do Headquarters, durante os eventos em World War II, só durante os eventos, se não tivesse evento nenhum, era a outra moça lá que eu não lembro o nome, não sei nem se ela tinha nome na verdade, o Butcher, ele fica sentado do lado de fora do mapa sandbox e de vez em quando ele pega uma lupa e fica tentando queimar os jogadores com a luzinha, com a luz que vem do sol, né, que aí passa pela lupa e faz aquele laserzinho e aí começa a pegar fogo e você pode morrer. Cara, é um mapa viajado muito divertido. E eu vou falar na moral, pra mim, era um dos melhores mapas do World War II, tá, tinha gente que não gostava, mas eu adorava esse mapa, mesmo que ele não fosse viajado, o design dele eu achava muito bom. Em terceiro lugar, Der Shatten, mapa lançado durante a quinta Operation de Black Ops 4, Operation que na época do B.O. 4 era meio que a Seasons, entre aspas dele, a Operation Apocalypse Z. E bom, essa operação, como até o próprio nome já diz, foi toda tematizada com os zumbis e até brincou um pouco com o Halloween também na época, que ela foi lançada no mesmo período. E o Der Shatten, senhoras e senhores, é simplesmente um mapa multiplayer que se passa no mundo dos zombies. Numa época onde multiplayer, zombies, campanha e tudo mais, não se conversava, tudo era uma coisa diferente, cada um pro seu lado, não tem esse negócio não. Mas eles fizeram um mapa multiplayer que se passa no mundo dos zombies. Porque o mapa Der Shatten se passa no mapa Der Aizendraha do Black Ops 3, da primeira DLC do Black Ops 3, a DLC Awakening. Não era literalmente no Der Aizendraha, mas era no mesmo ambiente. Der Aizendraha se passava tipo no topo de uma montanha, que tinha um castelo lá e tudo mais, e a zumbizada vinha doida. E quando você olhava no horizonte, quando você olhava pra baixo daquela montanha que você tava no alto, você podia ver várias cidadezinhas ao longe assim. E aqui, o mapa Der Shatten nada mais é do que uma dessas cidadezinhas que você via ao longe no mapa Der Aizendraha. Tanto que, no Der Shatten, quando você olha pra cima, você consegue ver a montanha e consegue ver o Der Aizendraha lá em cima, com até direito aquelas luzes que brilhava, que mirava pro céu, parecia tipo um farol. Então, é muito doido, cara. É um mapa que você se sente jogando zumbi, só que você tá jogando multiplayer. É uma viagem assim que buga tua mente. E claro, a referência não para por aí, com certeza tem mais referências a zumbis. Boa parte desse mapa é composta por pedaços de um robô gigante destruído, que a gente vê na cutscene do Der Aizendraha e a gente vê atuando no mapa Origins, um desses robôs, por exemplo, Origins que era lá da última DLC do Black Ops 2. A gente também tem estátuas dos personagens que eram os heróis lendários do Black Ops 3, que no final do Black Ops 3 a gente descobre que, na verdade, eram os personagens que a gente controlava depois que voltaram pro passado. Olha, eu nem vou entrar no mérito da história dos zumbis aqui porque eu não quero que o vídeo fique confuso demais. Em segundo lugar, Remnant, também de Black Ops 4 e também dessa mesma Operation, a Operation Apocalypse Z. Ele chegou junto com o Der Schatten. Remnant também era um mapa que brincava com a história dos zumbis, só que dessa vez ele era muito mais, digamos assim, literal, muito mais a céu aberto porque o Remnant era um museu, até aí tudo bem, só que as exposições desse museu são mapas zumbis. Era um museu dos zumbis feito para o multiplayer. Então, o lado de fora desse museu era uma espécie de pântano que lembrava um pouco Shinonuma de World at War e quando você entrava nesse museu você tinha diferentes seções. Então, você tinha uma seção que era o mapa Verhut, uma seção que era o mapa Moon, uma seção que era o mapa Transit. nem vou ficar falando de qual code é cada um desses mapas de zombies porque senão vou ficar falando desse mapa aqui até amanhã, mas tem referência a tudo quanto é mapa de zombies que vocês imaginarem, não só da história do Aether, como também da história do Caos, que foi uma outra história zombies que chegou também no Black Ops 4, né? O Black Ops 4, para quem não lembra, tinha zombies lá, mas tinha duas histórias zombies diferentes, tinham mapas que se passavam na história do Aether, que é a tradicional, e mapas que se passam na história do Caos, que era uma nova cara, você tinha imagens até artes conceituais de mapas na parede, você às vezes entrava em algumas áreas desse mapa Remnant que eram pedaços dos mapas zombies, só que feitos dentro desse museu como se fosse uma espécie de exposição mesmo, você tinha vitrines que tinham itens de easter eggs desses mapas históricos, então assim cara, de verdade, era um mapa que mesmo que você não achasse sala, só de você entrar numa private match, ficar passeando e curtindo esse museu, apreciando, já era muito legal, já é bacana ter um mapa viajado, agora o mapa viajado que tem fundamento nos zombies, é melhor ainda, e vamos pra ele, o primeiro lugar, o mapa mais viajado da franquia pra mim, que vocês já estão vendo de fundo, e eu acho que as imagens já dizem por si só, eu acho esse mapa incrível, eu acho ele, não que eu tenha jogado nele, eu nunca joguei, eu não sei se ele é um mapa layoutmente, designmente, falando bom, mas cara, olha que conceito incrível, eu acho que é o mais viajado e o mais da hora, olha isso, nome do mapa, micro, de pequeno, de micro, mapa este, incluído, na última DLC, a DLC Salvation, de Black Ops 3, cara, o mapa inteiro se passa numa mesa de churrasco, é isso, o mapa inteiro é uma mesa onde você tem refrigerantes, doces, caixas de embalagens, de comida, você tem pães, você tem cachorro quente, você tem donuts, eu sei que eu estou deixando você com fome nesse momento, é um mapa onde nós, jogadores, somos miúdos, quase que do tamanho de formiguinhas, e tudo em volta da gente é gigante, e é muito divertido, eu acho muito legal a maneira como o mapa traduz as localizações para você, porque, por exemplo, tem uma área do mapa que é total, literalmente ali, uma caixa de cerveja, é uma caixa de cerveja e é uma área do mapa, uma área de posicionamento, entendeu? Tem uma outra área que é uma cafeteira, tem uma outra área que é a parte de baixo de um grill, e quando você olha para fora do mapa, quando você olha em volta, todo o horizonte do mapa é um quintal, onde você tem ali uns balões de festa de aniversário, talvez o contexto do mapa seja esse, você tem cadeiras gigantes e tal, mano, você está num quintal, tá ligado? Só que, num quintal que na verdade você está preso à mesa, porque se você cair da mesa você caiu do mapa, então você morre, porque o mapa é a mesa. Mas é isso, mano, você queria algo mais legal do que um mapa com hambúrguer e batata frita gigante? E ainda por cima um mapa lindo, tá ligado? Muito bonito, olha essas cores, cara. E esses para mim foram os top 15 mapas mais viajados da franquia toda, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aí. Deixa o like, inscreva-se, ative o sino, um grande abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho